Olá pessoal, estou aqui no FTF 2015 e essa é a casa conectada. Tem diversos equipamentos conectados à casa, você consegue controlar a luz, você consegue controlar vários aspectos da sala na TV com controle remoto. Estão fazendo um filme agora aqui. Tem essa parte aqui que fala das soluções de som, né? Deixa eu apertar aqui para ver. Ele está rodando um demo aqui. Mostrando como funciona aqui toda essa parafernália eletrônica. Deixa eu passar aqui. Ali tem uma demo de uma porta com uma fechadura automática. Está vendo? Você consegue abrir pelo celular. Está vendo? Ele consegue travar e destravar a porta usando a tela ali. Ele consegue controlar a casa, as cores, a intensidade da lâmpada. Tem vários ambientes diferentes, ele consegue ter acesso à câmera e cada um dos cômodos, ele consegue clicar e ter controle. Por exemplo, ele controla a cafeteira dele, controla a cortina, a intensidade da... A intensidade não, a temperatura do quarto. Então, ele tem todo o controle. Muito obrigado. Vamos aqui agora para... Para o quarto. Então, no quarto tem controle de luz, tem o controle da cama. A propaganda que faz aqui é que isso melhora a qualidade do seu sono. E ele faz o tracking de toda a informação de como você dormiu. Tem também o controle de luz. O controle do aquário. Está vendo que tem um tablet lá dentro do aquário. E uma TV que também consegue controlar tudo isso pelo seu controle remoto. Então, é isso. Eu vou agora lá para a cozinha. Deixa eu passar aqui. Estou indo para a cozinha aqui, onde tem um forno. Aqui tem um forno. Está vendo? Eles estão operando um forno ali, um forno diferente. Esse forno permite que diversos alimentos sejam cozidos de uma só vez. Então, ele tem o controle sobre como o RF funciona dentro do forno. Então, fizeram alguns quiputs aqui. Tem várias cafeteiras também automáticas. Várias delas controladas pela internet. Tem um forninho elétrico lá também, controlado pelo smartphone. Eles estão vendo ali. Como se fosse um cooktop. E é isso. Então, é isso aí, pessoal. Eu vou terminar aqui na cozinha. Mostrando todas essas novidades aqui. Ah, não. Tem a última coisa para mostrar, que é o controle de energia, né? O controle individual de tomadas, para saber qual é o consumo de cada tomada. Além disso, tem um painel solar com uma central, para você poder armazenar energia do sol, né? É isso aí. Essas são as novidades aqui do... Da casa conectada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL